Pedrinho vai ser papai Quem vai ser papai? Menina mulher da pele preta Essa menina mulher da pele preta Dos olhos azuis, do sorriso branco Não está me deixando dormir sossegado Será que ela não sabe que eu fico acordado Pensando nela todo dia, toda hora Passando pela minha janela todo dia, toda hora Sabendo que eu fico a olhar Com malícia A sua pele preta Com malícia Seus olhos azuis Com malícia Seu sorriso branco Com malícia Seu corpo todo enfim Com malícia Com malícia Será que quando eu fico acordado Pensando nela Pensando nela Ela pensa um pouco em mim Um pouco em mim Com malícia Com malícia Um pouco em mim Com malícia Com malícia Com malícia Com malícia Essa menina mulher da pele preta Não está me deixando Com malícia Com malícia Não está me deixando Me chique Não está me deixando Me chique Cegado será que ela não sabe? Será que ela não sabe que eu fico à vontade?